. 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 aqui ó A garrafa deu risco aqui ó Olha a porrada que o cara deu aqui Olha aqui Quanto que é a franquia? Que que franquia cara? Olha o teu estado Cara, que que você tá? Leva eu ali Que dinheiro cara? Olha o estado que você tá Você não tá aguentando ficar em pé cara Se estivesse passando alguém aqui, uma criança, alguém de moto Ali é onde? Buscar o dinheiro ali, da franquia Ah, é assim? Buscar dinheiro da franquia Você está bêbado e acha que é assim? Buscar dinheiro de franquia